Hoje vamos começar luxando, não é? Vamos pegar a luxinha aqui, como eu falei pra vocês ali E vamos luxar isso aqui, né? Luxa infect ali, que nem eu tava... Expliquei naquele vídeo passado de times 4 estrelas, mas isso aqui O mais irônico é que a gente acaba usando mais em 5 estrelas do que 4 estrelas Esse tipo de time aqui Ok, é normal O Fandras viver mesmo Não tem nada de... Suspeito nisso aqui Nossa, tá de revenge O cara E ok Vitória aqui Vamos pra próxima Round 2 aqui sem... O que eu ia falar mesmo? Eu devia ter botado Nemesis na Camila, né? Porque, caramba, tô reparando que Nemesis na Camila Tá sendo muito mais importante do que Destroy Eu tô usando muito Camila contra esse time suicida que tá bem... Não é famoso, tá bem comum, sabe? Ai, velho, o que a Camila tá fazendo aqui, meu Deus? Por que que eu gastei uma Camila no ataque desses, velho? Por que, velho? Esse time aqui, vamos fazer uma mistureba, vai? De Triana com Roid e com Elúcia Triana e Roid são aí um time padrão, né? Muita gente já usa juntos Agora a Elúcia é que eu vou tentar ver esse meu pai amado Que medo Primeiro turno eu já perdi tudo aquilo ali de HP, né? Tá bom, vai ver o que eu vou fazer aqui Faz isso aqui Bate aqui Eu preciso pegar a barra desse monstro aqui, pelo menos Meu pai, que eu tô tomando muito dano Eu acho que eu vou precisar fazer isso aqui Senão eu não vou nem jogar duas vezes de novo, depois Ok, agora eu tenho que tomar cuidado Ui, meu pai Preciso dar slip nele de novo Hum, tá ficando complicado isso aqui, cara Tá tomando muito dano, velho Não tô nem conseguindo aplicar CC direito, né? Por causa que ela fica dando clinch nela Não foi uma boa ideia ter levado a Lúcia aqui mesmo Hum, nossa senhora Salve pelo PROC Tem que fazer isso aqui, senão eu vou acabar morrendo ali Ok Esse aqui não foi o melhor time, vai Definitivamente não foi, não Vai, esse aqui Nossa, achei que ia jogar antes dele ainda, velho É, esse aqui não foi nada bom, não, velho Podia ter ajudado muito isso aqui, mano Que medo, cara Bom, acabou, né? Vamos pra próxima agora Mas, nossa senhora, nunca mais daria esse time de novo Não com essa situação aqui Aqui, ataque Opa, deixa eu desligar o ventilador Porque senão fica um barulho de ventilador no fundo, né? Parecendo uma turbina aqui E pronto, vamos lá Isso vai demorar um pouquinho, né? Aquela coisa de sempre Aquela... Ah, eu tô pensando em quem que eu vou focar aqui, né? Talvez eu devia focar nessa biscoita aqui Acabou de procar Ah, eu ia atacar ela Hum... Bom, não tem muito o que fazer aqui Tirar esse defense break da cabeça Eu queria focar na biscoita mesmo, velho Mas como essa aqui tá livre, né? A clara ali Na verdade, acho que não, né? Porque a biscoita dá destaque pro Bover Ele pro Eudinir Máximo, talvez, cada ano estando ela aqui Hum... Também não é mal, não? Tipo, tenta estonar ela e foca a outra aqui É, pode ser A gente tem um pouquinho de paciência, né? Porque essa parte é chata Pelo menos a gente... Olha, o Eudinir da Stevent Estão, pelo menos Ai, ai Roubou invencível, eu não tô mandando É chato isso aqui Desculpa, galera Eu sei Não é a luta mais legal de assistir, né? Essas lutas de Eudinir Ah, porém é muito bom abusar de LD, cara Muito bom abusar de LD Hum... Uma destaque só Ora, estou sem destaque agora Devia gastar um turno pra usar a skill 2 do Eudinir Do Indy ali Tá, basicamente matamos uma Agora só sobra biscoito aqui Agora a parte boa Nossa, essa Camila não tá de Destroy também Eu acho Estranho Eu acho que essa Camila não tá de Destroy, velho Normalmente Camila pra defesa é de Destroy mesmo Não tem outro set, não Nem Nemesis fica bom pra defesa Ou ela tá de Destroy, mas tá dando pouco dano Ou é a biscoita que tava de Destroy Fica aí, ó Sei lá quem tava Não, foi mais sentido a Camila mesmo É porque ela tá dando... Ah, é a Camila Tank isso aqui, ó Tá dando acho que pouco dano Definitivamente é isso, né? Nossa, defesa muito tanque, velho Podia ser um pouquinho mais triste pra acabar logo isso aqui Não, mas tava muito tanque Ok, finalmente, acabou Tinha uma defesa passada com Kiki, né? Com isso aqui Só que eu não vou usar Judinir contra Kiki, né? Também Na torre passada ali E vamos pra próxima Próximo ataque aqui Vamos atacar zerado, né? Como o único monstro que deve tomar defesa Porque eu achei a Camila Acho que vai ficar tudo bem Tô até usando anti-luz na Camila Só pra ter certeza ali Nossa senhora Tá com sem defesa break ainda Problema, cara Eu não vou matar esse monstro Eu posso até tentar Mas eu não vou matar ele, né? É, faltou um proc Isso é Ainda dá tempo, né? O Chandra não quis protejar a Miguinho Então tá de boa, né? Nossa, cara É tão difícil viver sem Camila hoje em dia, né? Mas não é só Camila É que tem, cara Toda defesa hoje em dia No JT Cara Toda defesa vai ter Vai ter um LD, cara Um Onarcha Ou é Zerato Ou é Kiki Ou é Bicha Dark lá, velho É o mundo que a gente vive hoje em dia Pelo menos aqui no G3, né? Toda santa defesa Vai ter no mínimo No mínimo um LD Então Não existe mais Nesse nível Simplesmente não existe Defesa sem nenhum LD Tipo Não existe Ah, no máximo na backline Tá Então tá tudo bem, né? Tipo uma defesa lá de Seara Jogontel Alguma coisa assim Tudo bem Mas cara Não existe defesa de fronte Sem no mínimo um LD Cara Tipo Hoje acabou já Não tem mais uma mata, entendeu? Tem que ficar só atacando essas defesas assim com Com LD É difícil Às vezes dependendo Se você não tiver algum monstro Pra jogar contra Você vai ter que jogar time arriscado Aí você pode acabar perdendo E nem é sua culpa, né? Porque Você só não vai ter o boneco lá Essencial Pra bater Aqui é time Pra jogar contra gêmeas Vamos ver se tá tudo runado Não Tá precisando de anti-LD Aqui Essa runa aqui Acho que serve Tá bom Acho que vai servir assim Basicamente Usa a terceira skill Ali dele duas vezes Hum Nenhum Nesse caso aqui Hum Tá Acho que pode fazer isso aqui E depois Tem que tomar muito cuidado Com quem que a gente vai coisar Aqui Para não bater duas vezes Na mesma gêmea Ali Pega aqui Buffa aqui Já pra pegar o speed buff Tá bom E dá pra matar Essa gêmea Bem de boa Aqui Pronto Acabou Porque não é Martina Aquela ali É a versão Tchernobyl Não é Martina e Deva É a De Água Quer dizer Esqueci o nome Dessa boneca Qual que é o nome Dessa praga Tentando lembrar Aqui Ah Detalhe Tem que matar O Veldinir Não é pra deixar O Veldinir Por último Não É muito importante Isso aqui Se deixar O Veldinir Por último Eu não sei Se eu vou Eu poderia perder Porque Mesmo se eu Ficar com a Melly Na forma humana Ele ganha Um destaque Por turno E eu não acho Que eu ia ter dano Talvez Ou ia ter Sei lá Importante que é mais fácil Fazer só isso aqui mesmo Acabar com essa partida Não é a Martina E a Deva Né Do outro lado Essa daí É a Meu Deus Esqueci Esqueci o nome Do boneca Eu não sei o nome Das duas É a Shona de Luz E a outra É a Sabrina É a Sabrina Não É a Shona de Luz Não É a Sabrina Dark Não é Sabrina Ai velho Desculpa Buguei aqui É muito monstro E eu não sei o nome Vocês entenderam O que eu disse É isso que importa Nesse caso aqui Eu vou tentar Vigar uma estratégia O Leo é pra nerfar Ali o coisa Depois o Molong É pra matar o Carcano O mais rápido possível Como a comp Não tem Não tem coisa Né Como é que é o nome É Meu Deus Procou Mas Meu pai Tudo isso Só no primeiro turno Ainda Ok A gente ainda tem Coisa aqui pra gastar Ah Ainda bem que conseguimos Coisar isso aqui Pronto Nossa senhora Aquele Leo ali Tava Azidando o primeiro turno Aí deu certo Porque o Molong Ele consegue matar o Carcano Bem fácil Então a ideia Seguiu o propósito Que Eu tinha pensado Sorte que ele entrou No modo lá Porque essa procação Eu não aguento Aqui nós vamos Com o time mais Tanque E Confiar bastante Aqui no Jultan Né Nesse caso aqui Jultan Eu não lembro se eu falei Tipo Jultan naquele meu vídeo Acho que deve ter falado Se eu bater nele Eu vou tomar Defense Bridge Com coisa Né Mas Ah Tudo bem Ainda Eu sou rápido Então Ainda vai dar tudo certo Que eu acho Porcaria Eu não quero Que a Tetra Bate nesse cara Nossa Eu não quero Que a Tetra Bate nele O Indy pode bater Não tem problema Tetra não Tetra Vai tomar Defense Bridge Ela é mais vulnerável Desse time aqui inteiro Ah Minjang Já está quase morrendo Ali Acreditava Né Caramba A Liu Mei Não acreditou Nenhuma vez Até agora No No Jultan Né Sério isso Oxe Ok Vou bater aqui Queria mesmo Matar essa coisa Aqui Pronto Está quase morta Já De fato A Tetra T Speed Fez toda a diferença Senão ela ia ser cortada Ali Por que ele me deu Revense A gente não chama Revense Com 50% Do HP Uma coisa assim Sei lá Tem que ler a descrição Melhor desse bicho Porque eu sei Que ele só dava Revense Se ele tivesse 50% Ali de HP A mais Acho que é outra coisa Acho que é o Tret Que é só 50 Tá bom Vamos para a próxima Aqui vamos com esse time Mas com uma pequena diferença Deixa eu botar mais precisão Nesse que o 3 Porque eu sei que tem muita Silvia com 100% De res Então Vamos tentar Dando adicional Dos outros stats Isso aqui parece melhor Só tenho que Ah não Vou tirar esse copy Daqui Não adianta nada Esse copy Mas o stat Dando adicional Tá ótimo Coisdão Tá bom também É só porque eu tô com medo Cara De com pouca Negócio ali E azedar Entendeu Tá bom Ordem de turno 130 140 127 Alguma coisa assim Né Todo mundo ali Com o Will Que é muito importante Ela pega Usa 6 kills Errou Ok Pega a despair Foca aqui a Silvia É uma coisa Que eu tenho que falar Né Que Tá muito sendo usado O Hai Gang Contra esses ataques De Chiclid E Silvia De maneira geral Sabe Tá bem famoso Isso aqui Hum É Ufa Que tem que aproveitar E tirar aquele coisa ali De defense break Ufa Deu certo Não sei se esse coisa Estava de dano Na defesa ali Aquele tessário Mas de qualquer jeito Meu Hai Gang Tá de dano adicional Então ele Tá batendo até que decente Não tá batendo ruim não Ó Quanto que ele tá batendo Tipo 2.7k por turno Não é ruim Porque se ele não tivesse com nada Ele bateria Coisa de 500 300 Sabe De dano Se tivesse com nada De dano adicional Ok A gente acabou de matar o Theo E Tessarion é isso Vamos pra próxima E Pra finalizar Vamos matar Essa aqui De Camilla Ai que essa Camilla Não tá max kill Faz acho que Duas seasons Que eu tô enrolando Pra Deixar ela max kill Mais uma hora Eu boto Ahn Matar o Theo Primeiro Dá slow Nade Diminuir o dano Nossa Que o Leo Tá bem Squish Aqui Ok Ah Essa aqui Foi fácil Tipo assim Essa última defesa Que sobrou Cara Tinha algumas Se eu não atacasse Isso aqui Eu ainda tenho Um time Contra Silvia Ciclid Porque vamos falar Final do vídeo Aqui vamos falar Sobre algumas coisas Essa defesa De Silvia Ciclid E Tessarion Já tá meio manjada Cara Já tá meio manjada Porque tem bastante Counter já Circulando Porque já faz Duas seasons Tamo na terceira Que essa defesa Tá popular Então eu já posso Começar a mostrar Os counters Que eu uso Eu atacava Bastante aquela defesa Mas eu não mostrava Os counters Hoje Você pode ver Que eu já ataquei Uma vez de High Gang Ali né Pra mostrar Agora Tem mais uns Pelo menos uns dois Ataques que eu uso Contra aquilo lá Que eu vou mostrar Acabar mostrando Mais cedo ou mais tarde Numa situação aí Num futuro próximo Então vamos ficando Por aqui Obrigado por assistir Galera Só falando Que tem coisas aí Que a gente podia Ter atacado Que não acabou Num dano Cara é muita Tá fominha Não que você Uma coisa ruim Mas as vezes A torre abre E em 5 segundos Já tem 5 malucos Atacando Então é difícil Aí agora Você pode ver Que tá quase acabando A siege A maioria já fez Os ataques Tá vendo aqui Agora eu consigo Atacar de boa Mas antes Tava um inferno De atacar Isso aqui Que me dá raiva Em siege O fato de demorar Bastante Pra você conseguir Fazer os 10 ataques Pode ver Que vou faltar Aqui 11 minutos Do primeiro dia Tudo bem Só aí Um breve detalhamento Então vamos ficando por aqui Obrigado aí galera E até mais Abraços